A outra coisa que eu quero falar aqui com bastante, eu quero falar com bastante cuidado para vocês, com sabedoria, prestem atenção, eu vou falar sobre os pequenos no culto, agora as crianças todas, prestem atenção em mim, existe uma prática muito danosa na igreja brasileira que é assim, os pais trazem as crianças para o culto, as crianças vêm na entrada, são recebidas, aí tem oração inicial, elas participam, tem o canto, elas participam, aí na hora mais importante do culto, na pregação, as crianças vão para a escolinha, pular em cama elástica, ver filme e fazer joguinho, né? Na hora mais importante, está errado, você separa os filhos dos pais na hora mais importante, aqui na igreja nós fazemos o quê? Nós damos uma carência de até três anos, vai porque é uma idade ainda quase que bebezinho, mas nós entendemos que três anos e meio, quatro, a criança já tem um entendimento, e ela tem que ficar, ok? Mas tem outra coisa, ela tem que ficar, ela não tem que ficar dormindo, nem desenhando, nem com o celular, porque a fé não vem por dormir, a fé não vem pelo desenhar, a fé não vem por ficar no celular, se ela for ficar no culto, e você dá um desenho para ela, celular para ela, então é melhor ir para a escolinha, porque o objetivo dela ficar, ela é ouvir, porque pela graça sois salvos por meio da fé, então, fé salvadora, ok? O indivíduo é salvo pela fé, o que produz fé? Romanos 10, a fé vem pelo ouvir da palavra, o ouvir ali, não é a emissão de sinal sonoro, ouvir, é assimilar, entender, então se a criança está aqui, e ela está escrevendo, desenhando, escrever as que sabem escrever, fazem como os adultos, fazem anotações, não tem problema, é uma anotação, mas se ela está desenhando, dormindo, se ela está brincando, ela não está ouvindo, assimilando, e sem fé, ela não vai vir a Jesus, ela não vai ser salva, então, é dever dos pais, primeiro, deixar os pequeninos, nessa faixa de idade, no culto, segundo, fazer com que os pequeninos, cultuem a Deus, na hora do louvor, interagem, cantem, louvem, na hora da ação, ainda que não sejam convertidos, não saibam fazer direito, mas já vamos instruindo na importância de fazer, e na hora da pregação, é importante que os pais façam, eles prestarem atenção, ah pastor, mas sabe o que é? Eles não entendem, o vocabulário da pregação é muito complexo, ah não entendem? Quando eles assistem Patrulha Canina, Jurassic Park, quando eles assistem desenhos, apesar do desenho ser infantil, a linguagem do desenho não é coloquial, ela é culta, você vai ouvir num desenho, você vai ouvir pessoas falando, os personagens de desenho, de filmes infantis, usando vocabulários rebuscados, e pergunta quando acaba o desenho, se eles entenderam, mesmo usando o vocabulário formal, eles contam o desenho, o filme inteiro, agora a pregação não entende, claro que entende, entende mais que você e que eu, para que haja conversão, na terra idade, nessa idade, que assim seja. Lucas capítulo 15, verso 11, Continuou, certo homem tinha dois filhos, o mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me parte dos bens que me cabe, e ele lhes repartiu os haveres, eu vou ler até aí, o objetivo é passar pela parábola inteira, mas para economizar tempo, vou parar aqui, deixa aberta em Lucas 15, fecha os olhos, vamos orar. Querido Deus, diante de Ti nos colocamos, mais uma noite, diante do Seu trono santo, ousamos ir até a Sua presença, porque a nós não resta outra saída, não há outra esperança, nem salvação, a parte de Ti, da Sua graça e da Sua misericórdia, não vamos fiados em nossa justiça, porque elas são trapos de imundícia, mas nas Suas muitas misericórdias, ó Deus, volta Teu rosto para esse local, estende as Suas mãos para acolher, socorrer, livrar as almas abatidas, combalidas, as almas desafortunadas, estende a mão amorosa, providente, indulgente, indulgente, para socorrer, para salvar, e a despeito de nós, manifesta graça, se o Senhor quer uma razão para ser glorificado, age aqui esta noite, pois não há nada em nós, que possa Te atrair, que possa Te impressionar, que o Teu reino avance, que o Senhor receba a glória para si, e nos conforme a imagem do Seu Filho, em nome de Jesus. Amém. Presta atenção, pais e filhos, eu separei alguns cultos, alguns domingos, para falar sobre filhos, conversão de filhos, sobre jovens, conversão de jovens, dado ao assédio que os nossos filhos sofrem e recebem diariamente, e da disputa que é feita, pelas almas deles, todos os dias, e eu quero que os pais levem muito isso a sério, nós estamos vendo uma geração escorregar das nossas mãos, e nós estamos perdendo, e se nós não nos posicionarmos, nós vamos vê-la perdida, e são os pais, e ninguém mais do que os pais, os principais responsáveis, por preservar essa geração de jovens, que é constituída na pessoa dos seus filhos, e os pais precisam ver, a necessidade que os seus filhos têm, e nós estamos vendo isso, a quantidade enorme de jovens, que está abandonando a fé, deixando a igreja, é impressionante notar isso, e é impressionante notar o número de jovens, que se destrói, se entregando ao pecado, e aos prazeres desse mundo, quantos já não desistiram, não caíram pelo caminho, quantos você não encontra por aí, bêbados, tatuados, cheios de pírcings, drogados, ateus, blasfemos, seguindo ideologias, partidos, filosofias, todas anti-Deus, anti-Cristo, aí, pelo mundo afora… muitas vezes, eles estão na igreja, eles estão nos caminhos do Senhor, e de repente, de súbito, em um dia qualquer, os jovens, os jovens, os filhos, simplesmente, abandonam tudo, deixam a igreja, deixam a fé, deixam Deus, em alguns casos, deixam a casa, a família, para seguir o curso desse mundo, para seguir o príncipe, das potestades do ar, do Espírito que opera nos filhos da desobediência, e vira, o inimigo de Deus, o militante ateu, e vai combater, contra a fé… Ele simplesmente sai e se perde, e nesse caso, eu não vejo o melhor exemplo, para tratar disso, dos filhos que se perdem, do gráfico, dos filhos que se perdem, que saem, do que o exemplo do filho pródigo, o filho pródigo, mostra o gráfico da perdição dos jovens, alguém que vivia no conforto e na segurança do seu lar, na presença do seu pai, sai, e de repente, se perdeu completamente, a mensagem de hoje, servirá a dois propósitos, primeiro, ela é para aqueles que estão dentro da igreja, para não se atreverem a sair, e ela é também para aqueles que já saíram e estão fora, e compreenderem, porquê se perderam, então, voltarem… preste atenção pais, isso é uma realidade, isso está acontecendo, vamos começar com o verso 11, Jesus quem está contando uma parábola, continuou, certo homem tinha dois filhos, verso 12, o mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte dos bens que me cabem, veremos com a história, a história do filho pródigo, como os jovens, gradativamente vão se perdendo, e aqui ele começa exigindo a sua liberdade, ele diz, eu quero ser livre, eu quero a minha independência, é assim que começa o desvio, é assim que os jovens começam a se perder, nasce no coração dele um desejo de independência, nasce no coração dele um desejo de liberdade, quando ele diz, dá parte dos meus bens, ele está dizendo, eu quero minha herança…, ele está reivindicando aos pais, o direito de fazer o que quiser, eu quero fazer o que quiser, eu quero fazer as minhas próprias escolhas… é assim que acontece, e chega um ponto na vida dos filhos, dos jovens cristãos, causa das crianças, que ele se impõe, porque o texto diz, dá-me pai, ele estava dando uma ordem ao pai, ele estava se impondo ao pai, ele estava exigindo do pai, dá-me, e o texto diz que ele ainda completa, dá-me parte dos bens que me cabem…, ou seja…, ele sabia que tinha direito a uma herança junto ao pai, e ele estava agora exigindo os seus direitos, e ele queria liberdade para fazer as suas escolhas…, assim que começa o declínio dos jovens, quando eles exigem a sua liberdade…, quando ele fala aqui, da parte dos meus bens…, aqui ele estava falando de uma herança…, que ele queria tomá-la para usar como quisera…, trazendo para os nossos dias, esses bens, qual é a liberdade que os jovens querem? Os bens aqui, são seus dons, sua beleza, seu corpo, seu tempo, seus talentos…, ele está dizendo, eu quero o direito de usar o meu corpo como eu quiser, eu quero o meu tempo como eu quiser, eu quero liberdade de usar minha inteligência, meus talentos, da forma que eu quiser…, Deus dotou nossos filhos e jovens de muitos dons, alguns tem muitos talentos físicos, fortes, bonitos, elegantes, outros talentos intelectuais e inteligentes, são pessoas de discernimento aguçado, outros tem outros tipos de dons, na música, ou em alguma área, e eles querem o direito de usar isso, conforme bem entender… …, e muitos fazem isso porquê? Porque eles pensam, eu sou muito novo para essa vida, porque o texto diz que o pai tinha dois filhos e o mais jovem pediu, …, ele diz, eu quero minha liberdade, porque eu sou muito novo para seguir a sua vida pai, a sua igreja pai, essa rotina pai, …, eu quero curtir a minha juventude…, assim, eles nascem na igreja, são crianças, vão crescendo, …, e eles chegam o momento que querem exigir sua liberdade… …, talvez isso já esteja acontecendo com você…, talvez ele ainda não se pronunciou, mas isso está incutido, alojado, …, introjetado no seu coração, e ele está esperando só a hora certa, de fazer o seu pronunciamento… …, o gráfico continua, e agora o filho pródigo mostra desprezo, ele começa a mostrar desprezo por Deus, e pelos pais… …, quando ele diz, dá-me parte dos bens que me cabem, que bens aqui? …, ele está reivindicando a sua herança… …, só que conforme a lei que vigorava nesta época, a herança só podia ser dada aos filhos, depois da morte dos pais… …, o filho pródigo estava reivindicando essa herança, antes da morte do pai, com o pai ainda vivo… …, com isso ele estava mostrando total desprezo por Deus, era como se ele quisesse o pai morto… …, era como se ele quisesse o pai, você é um empecilho para mim, você é a barreira que eu preciso derrubar, …, para ter o que eu quero, você, ou os pais, ou a mãe, a família, são o obstáculo que me impedem de ser feliz… …, o que me impedem de gozar do prazer… …, queridos, o quê que é isso? …, chega o momento da vida dos filhos, que a lealdade devotada aos pais, termina, e dá lugar ao egoísmo… …, agora ele passa a não mais se importar com o sentimento dos pais… …, agora é a hora de pensar em si mesmo, eu não me importo com o que eles vão pensar, se eu tomar a atitude inconsequente… …, eu não me importo com os sentimentos deles, eu já me importei demais com o que eles pensam… …, eu já fiz tudo demais com base na opinião deles, agora é a vez de fazer com base na minha opinião… …, chega esse momento… …, isso está acontecendo no coração do filho pródigo, quando ele desonra e despreza o pai, pedindo herança com o pai, …, é como se ele desejasse a morte, ou dissesse ao pai, você é uma pedra de tropeço… …, ou achasse que teria maiores benefícios com a herança longe do pai, do que com os cuidados e o conforto do pai… …, entretanto o texto aponta para algo mais elevado ainda, ele aponta essencialmente para Deus… …, chega um momento na vida desses jovens, que Deus está morto, a lealdade antes devotada a Deus, agora será devotada ao mundo… …, e chega um tempo que para eles, eles pensam, não faz mais sentido crer em Deus, não faz sentido obedecer a Deus… …, quando o filho pródigo diz, dá-me parte da herança com o pai vivo, demonstrando desprezo, que queria a morte do pai… …, trazendo para Deus, o filho está decidido, e com isso está dizendo, eu não quero mais nenhum tipo de compromisso com a religião… …, eu não quero mais nenhum tipo de compromisso com Deus… …, Ele para mim está morto, Ele para mim não faz nenhum sentido… …, é assim que começa, é isso que vai sendo gestado, é assim que começa o declínio dos jovens… …, e sabe o quê que é o mais fantástico? …, se você está assim, se você está como as filhas do André, a Larissa e a Gabriela, quando fizermos 18 anos, …, vamos sair dessa igreja… …, Deus não te impedirá, porque o texto diz, eles repartiu os haveres… sabe o que Deus fez? Dá-me parte da minha herança que eu quero ir embora, o pai… vai… toma… o pai não se opôs… pode ir… …, se os jovens forem obstinados e insistirem no erro e no pecado, Deus vai tirar a graça restritiva… …, a graça que restringe eles do mal, do pecado, vai tirar, e vai entregá-los ao seu próprio pecado… …, porque diferente do Deus que a igreja neopentecostal pinta, que é um bobalhão, um bonachão… …, este Deus não está em dívida com ninguém… …, agora vamos ver, a liberdade, enfim, é conquistada… …, verso 13, …, passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, …, e lá dissipou todos os bens, vivendo absolutamente… …, olhem para mim pais, agora com a liberdade conquistada, chega o fatídico dia… …, com a mochila nas costas…, malas nas mãos…, passaporte em punho…, ele chega até a mãe…, pai…, mamãe…, papai…, …, eu vou partir…, chegou a minha hora…, não dá para ficar mais…, foi o que aconteceu… com o filho pródigo…, …, ele quer…, independência precoce…, ele quer ser dono do seu próprio nariz…, e é isso que essa geração quer…, …, você vai em Londres…, tem dezenas, centenas, milhares de kitnets…, que moram meninos com menos de 18 anos, …, que quando decidem sair de casa, recebem uma bolsa do governo, para viverem sozinhos…, dormem, acordam o que quer, …, saem com quem quer, usam qualquer tipo de substância e não prestam contas para ninguém…… …, Deus nos guarde, de isso acontecer…, Deus nos guarde, de chegar esse dia……, onde você vai filho? O quê que é isso? O quê que são essas malas? Eu vou embora…, embora para onde? Não sei…, só sei que eu não quero mais…, …, e ele partiu…, não levanta a mão aqui não, quem já passou por isso, pelo menos já ouviu o filho dizer, …, vou sair de casa…, quero sair de casa…, ou aquele que já vive a realidade, não pastor, nem quer nem vai…, …, já saiu de casa…, partiu…, partiu para onde? O texto diz, verso 13, partiu para uma terra distante…, …, para onde eles querem partir? Para onde eles querem ir? Para uma terra distante…, mas distante do quê? …, distante das regras…, distante das leis…, distantes da Palavra de Deus…, distantes da Palavra de Deus…, distantes do Evangelho…, …, distantes de tudo que remete a Deus…, distantes de céu, de inferno…, distantes de igreja…, distantes desse povo…, …, distantes dessa conversa, dessa ética…, distantes disso…, distantes disso…, distantes de quê? Leis…, distantes de quem? …, distantes de Deus…, distantes da igreja…, distantes dos irmãos…, eu não quero mais ouvir falar dessas coisas…, …, estou farto…, quero distância…, e longe…, e porquê eles querem? Porque João 3,20 diz, os homens não querem vir à luz…, …para que as suas obras não sejam expostas…, porque eles sabem que na igreja, na presença da igreja, de Deus, dos irmãos e da Palavra…, …, eles sempre vão expor os seus pecados…, e ele vai se sentir culpado, e ele não quer viver com o desconforto da culpa…, …, então ele quer fugir da luz……, distante…, eu não aguento mais essa rotina…, …, debaixo da luz…, veja…, é assim o processo do desvio…, agora chegou a hora do filho pródigo mostrar o seu coração…, …, verso 13…, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens…, partiu…, agora ele está no mundo…, sem regras…, sem regras…, sem lei…, distante de Deus e do Evangelho…, o quê que ele vai fazer agora? O texto diz, dissipou todos os seus bens…, pegou a herança…, a fortuna…, e agora numa terra distante, Las Vegas…, …, gastou tudo…, nos cassinos…, nas bebedeiras…, na jogatina…, na orgia…, em tudo…, o quê que é isso? Nós dizemos que…, nós dizemos que…, a herança são seus dons…, beleza…, corpo…, agora distante de Deus e do Evangelho…, … e da igreja…, ele agora empregará todos os seus recursos…, sua beleza…, seu corpo…, seu tempo…, seus talentos…, seus dons…, …, ele gastará todos com o pecado…, ele preservou tanto o corpo dele…, agora ele entregará o corpo ao pecado…, ele teve que suprimir tantos talentos…, agora ele os utilizará para promover o pecado…, sua inteligência, sua capacidade…, seu físico…, seu físico…, e agora longe dessas cadeias…, ele vai revelar tudo o que estava dentro do seu coração…, o texto diz que ele foi viver dissolutamente…, o termo grego é devassidão…, imoralidade…, um estilo de vida de total devassidão…, ele agora vai se envolver com os pecados mais descarados…, com os atos mais obscenos e imorais…, ele se entregou…, ele está mostrando tudo aquilo que estava dentro do seu coração…, e não havia ocasião para se manifestar……, quem já encontrou com um crente desviado…, em alguma madrugada pelas ruas…, ele estava com a Bíblia na mão? Ele estava socorrendo algum pobre? Você vai ver bêbado, drogado, tatuado, na sarjeta, num camburão, pichando algum muro, roubando alguma coisa, se envolvendo em algum ato de prostituição…, ele está revelando quem ele é…, é uma vida vivida apenas pelo prazer…, o texto diz, dissipou absolutamente…, o prazer se torna a finalidade da vida…, essa é a verdade irmãos…, não foi assim…, nós reconhecemos pais que têm filhos…, retratados exatamente como filho pródigo, alguns que estão no processo, outros que passaram por isso e voltaram todos arrebentados…, mas é assim que ocorre…, temos que orar pais…, temos que investir…, temos que clamar a Deus de dia e de noite, para que o Senhor preserve a vida dos nossos filhos…, essa é a realidade de uma multidão incontável de filhos de cristãos…, essa é uma realidade…, meu irmão, presente na vida de uma multidão de filhos de oficiais, de pastores, presbíteros…, que estão aí nos valados, nos becos, nas sarjetas da vida…, que foram entregues à prostituição, à imoralidade, ao álcool…, que já construíram vírus…, que já estão com sentença de morte sobre a vida…, perdidos…, e uma palavra para você jovem que está brincando com isso…, você pode jovem desprezar, endurecer o coração, dar gargalhadas por dentro…, mas você não sabe o que você está fazendo…, você não sabe o que é o mundo, ele é cruel…, é um caminho muitas vezes sem volta……, e ouça disso de alguém que já foi para lá, e voltou com vida pela graça de Deus…, mas voltou com marcas…, não brinque com isso…, estamos no último tempo…, Jesus está às portas…, as profecias estão se cumprindo……, mas… entretanto…, não obstante…, vem as consequências…, não se enganem, diz Paulo, tudo o que o homem semear, isso se fará…, a lei da semeadura é implacável…, pode demorar…, pode tardar…, mas ela vai se cumprir…, tudo o que o homem, o jovem, a criança, o adulto, semeia, planta…, ele colherá…, verso 14…, as consequências…, depois de ter consumido tudo, sobreveio aquele país uma grande fome…, e ele começou a passar necessidade…, preste atenção…, é a Palavra do Senhor…, é a profecia…, aqui registrada…, escrita…, e proclamada em alta embolção…, jovens…, esse aqui é o gráfico perfeito…, da perdição dos jovens…, depois de anos…, agora ausente de casa…, agora ausente longe dos pais…, longe de regras…, longe de leis…, longe de Deus…, longe da igreja…, longe do Evangelho…, sozinho…, vivendo para si próprio…, cheio de recursos…, dons…, talentos…, bebendo iniquidade como água…, sem nenhum freio……, depois de ter consumido tudo o que tinha…, e ter curtido todas as formas de prazer…, depois de ter gastado o seu dinheiro com sexo…, bebidas…, drogas…, começou a acontecer algo…, com este jovem…, a sua alma…, começou a se inquietar…, o texto diz que ele começou a passar necessidade…, no meio de toda aquela luxúria…, opulência, ostentação…, liberdade…, libertinagem…, havia necessidades…, havia algo que estava faltando…, ele não encontrou o que realmente desejava…, houve uma falha no seu plano…, houve uma falha no seu plano…, ele começou a ver ele fracassar…, ele percebeu que havia nele um vazio…, que tudo aquilo não preenchia…, e o encanto de toda aquela liberdade, de todo aquele prazer…, no coração dele começou a ser questionado…, o jogo está virando…, Pais…, que estão lutando pelos seus filhos…, mas que já os perderam…, filhos…, que estão sendo tentados e caindo nesse laço…, saiba de uma coisa…, a sua alma…, seu coração jamais se satisfará com os cuidados dessa vida…, Agostinho de Hipona diz, fizeste-nos para ti…, inquieto está o nosso coração enquanto não repousar em ti…, vaidade de vaidade diz o pregador, tudo é vaidade…, palavra vaidade no hebraico rével, farelo, espuma…, insubstancial…, tudo que Salomão tinha…, Salomão tinha tanto ouro, que a prata dele valia o mesmo que pedra, rocha…, Salomão tinha tantas mulheres, que se ele deitasse com uma por dia, em um ano…, ele demoraria três anos para deitar com todas…, ele foi o homem mais sábio, mais rico, mais bonito, mais poderoso e diz, rével, sopro, farelo…, porquê? Porque em Eclesiastes 3, Deus fez o homem e colocou nele a eternidade…, e C.S. Lewis vai dizer, que o abismo infinito do coração do homem, só pode ser preenchido com um Deus infinito…, e o filho pródigo começou a perceber isso… ...mas, tinha um bloqueio que impedia, ele de enxergar tudo isso, e é o que acontece com os jovens, porque uma vez que eles batem o pé, e que eles decidem deixar, abandonar, eles não recuarão facilmente, por causa do orgulho… e é isso que aconteceu, verso 15…, depois de ter perdido tudo, ele não volta atrás, olha o verso 15…, então ele foi e segregou um dos cidadãos daquela terra…, e este o mandou para os seus campos, aguardar porcos…, olhe para mim… Pais, vocês querem conhecer uma grande marca dos seus filhos? E o maior pecado deles? É este, soberba, orgulhos, eles são constituídos em orgulho, eles são arrogantes ao extremo, eles acham que tem o bem na barriga…, mesmo nós sabendo que eles não tem nada…, veja só o que acontece com o filho pródigo…, apesar de ver que as atitudes que ele tomou estavam arruinando ele, ele não voltou atrás, ele não voltou para a casa do pai…, e ele não admitiu que estava errado, ele insistiu no erro… e qual foi a causa? O orgulho… O orgulho faz com que nossos filhos não baixem a cabeça para nós…, o orgulho faz com que eles não admitam que necessitam de Deus…, o orgulho faz com que eles desprezem Jesus e a sua cruz…, parece que tem filhos que estão em verdadeiras quedas de braço com o pai…, e a força que impulsou no braço é o orgulho, e eles não cedem…, notem que o orgulho lhe trouxe uma vida ainda mais precária, ele teve que morar com porcos, guardar porcos, para o judeu não havia nada mais baixo, imundo e desprezível que lidar com porcos, porque eram cerimonialmente imundos…, agora ele está vivendo no chiqueiro e fedendo como um porco, o orgulho faz isso, pais que tem filhos que estão no lixo, estão por causa do orgulho…, você vê meninos e meninas irreconhecíveis, pírcem no nariz, cabelo pintado, tatuados, homens que parecem mulheres, mulheres que parecem homens, vivendo em um submundo horroroso, e porquê estão naquela condição? Porque eles não vão se submeter ao pai, nem a mãe, nem a Deus, nem a ninguém… ... nossa, de quem que está falando meu filho não é assim não? Ah não é? Que mundo que você está? É só o seu que não é, ... porque o meu é, o de Adão é, o de Abel é, o de Caim é, o de Noé é, e aí vai, é só o seu que não é, ... o seu não é mesmo não, ele é muito pior do que você está imaginando… ... o filho pródigo, agora conviviam, o quê que é isso? Por causa do orgulho, ele se baixa no nível tão… ... ele vai para um nível tão baixo, que ele passa a conviver com pessoas da pior espécie, é como se você ... dizesse, eu prefiro ficar com os traficantes, do que com meus pais, do que com essa igreja, eu prefiro os traficantes… ... eu prefiro a biqueira, eu prefiro os homossexuais e as lésbicas, eu prefiro os amigos da festa rave… ... muitos vão se lembrar dessa pregação, o tempo vai passar, e vocês vão se lembrar, olhem para eles, ... são criancinhas com peles mimosas, olhem para eles hoje… ... se você não der atenção a esses filhos hoje, se você não investir nesses filhos hoje, olhem para eles hoje, ... estão aqui vestidos, guardados, guarnecidos, mas eles farão doze, treze, quatorze, dezoito, vinte, vinte e dois… ... e se algo não for feito, é inevitável… ... agora, a decepção, a decepção, verso 16, ali desejava ele se fartar, ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, ... mas, ninguém, lhe dava nada… ... estamos acompanhando a odisseia do filho pródigo, o gráfico, a história, a jornada… ... agora, por fim, depois de tudo, ele viu todo o seu sonho de liberdade desabando, ele viu que as suas amizades ... todas eram falsas, ele viu que o mundo não lhe dera o que prometera, ele percebeu que agora estava morando em um ... chiqueiro e fedendo como um porco, passando fome e desprezado por todos e por todos… ... ele está arrebentado, falido, arruinado, jovens, é isso que o pecado faz, ele nunca dá o que ele promete dar, ... ele diz que te dará felicidade, sucesso, paz, é mentira, foi isso que a serpente ofereceu a Eva, ofereceu a Adão, ... sereis como deuses, certamente não morrereis, olha o mundo caos que está, porque ele promete o que ele não pode dar, ... o filho pródigo, descobriu, que ele foi enganado, é isso que acontecerá com vocês, é isso que já tem acontecido com ... milhares de jovens, vocês descobrirão que isso é tudo ilusão, tudo mentira, tudo falsidade, Eclesiastes 1 verso 1, ... palavra do pregador, vaidade, vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade, que proveito tem um homem de todo o seu trabalho, ... com que se afadiga debaixo do sol, geração vai, geração vem, mas a terra permanece para sempre, levanta-se o sol e põe-se o sol, ... e volta ao seu lugar onde nasce de novo, o vento vai para o sul e faz o giro para o sol, para o norte, envolve-se e revolve-se ... na sua carreira e retorna aos seus circuitos, todos os rios correm para o mar, e o mar não se enche, é o lugar para onde ... corre os rios para lá, tornam eles a correr, todas as coisas são canseiras tais, que ninguém as pode exprimir, ... os olhos não se fartam de ver, nem enche os ouvidos de ouvir, tudo é vaidade, canseira, enfado... ... mas talvez, nossos filhos percorrerão um longo caminho, para descobrir o que Salomão descobriu, ... ele está decepcionado, ele está arruinado, sem amigos, sem casa, sem lar, sem pais, sem Deus, sem dinheiro, ... sem beleza, sem fama, perdido, imundo, sujo, faminto, desempregado, sem teto... ... ... presta atenção aqui, quando o pai, quando o filho pede ao pai, dá-me parte da herança, dos meus bens, ... e pá 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 pá, o pai dá, porquê o pai não entrou na porta? ... não filho, fica, onde você vai? ... ... porquê? ... vamos saber na sequência, ... a salvação do filho pródigo, ... verso 17, ... então caindo em si disse, quantos trabalhadores de meu pai, tem pão com fartura e eu aqui morro de fome? ... veja só, ... depois de todo esse processo, ... agora, ... o Espírito Santo começa a trabalhar, ... no coração dele, quando ele diz, caindo em si, em si, seus olhos estão começando a se abrir, para a sua realidade, ... o filho pródigo, agora olha para o lado, olha para si, olha para o seu estado, olha para o tempo, ... o filho pródigo, então percebe, eu estou perdido, ... arruinado, ... falido, ... isso aponta para o arrependimento, ... isso pode ser visto no verso 18, ... porque o verso 18 diz, levantei a mente e com meu pai direi, ... peguei contra ti, ... ele não atribui uma falha, ... um erro, ele diz, ... isso tudo que eu fiz é pecado, ... e esse, ... essa é a primeiro indício do arrependimento, ... reconhecer o pecado, ... admitir o pecado, ... localizar o pecado, ... e é o que o filho pródigo diz, ... ele não vai para o campo jurídico, comercial, econômico, ... ele vai para o campo espiritual, ... todas as minhas atitudes, ... minhas escolhas e decisões, ... configuram, ... pecado, ... o arrependimento está nascendo, ... no coração do filho pródigo, ... pecado, ... ele entende isso como sendo, ... pecado, ... e é isso que os nossos filhos precisam pai, ... ser convencidos do, ... pecado, ... eles precisam saber a origem do pecado, ... eles precisam saber que as faltas deles, ... as faltas deles, ... configuram pecados, ... você precisa associar as atitudes deles ao pecado, ... não só corrigi-los moralmente, ... não só ensinar bons costumes, ... não só, ... interpretar como falhas morais, ... mas dizer filho, ... é mais que uma falha moral, ... é mais que um delito judicial, ... é pecado meu filho, ... é pecado o que você está fazendo, ... é ofensa a Deus, ... por exemplo, ... quando eu vou corrigir meus filhos, ... eles erram, ... falam uma palavra indevida um para o outro, ... ou desrespeitam a mãe, ... eu chamo eles, ... eu não falo só assim, ... filho o que você fez é muito feio, ... vai, está de castigo, ... isso o que você fez é pecado, ... você ofendeu a Deus, ... você quebrou o mandamento, ... vá para o seu quarto, ... se ajoelhe e se arrependa, ... eu associo os atos deles, ... as escrituras, ... a quebra da lei, ... o louvor de Deus, ... a adoração, ... é isso que precisa ser feito, ... e a palavra, ... arrependimento, ... então isso é pecado, ... isso aponta para arrependimento, ... arrependimento no grego é, ... metanoia, ... está acontecendo metanoia, ... com o filho pródigo, ... o que é metanoia? Mudança de pensamento, ... mudança de visão, ... mudança da cosmovisão, ... o Espírito Santo está agindo, ... no filho pródigo, ... quando ele diz, ... caindo em si, ... e quando diz, ... pai eu peco, ... ele está se arrependendo, ... e arrependimento é mudança da visão, ... isso pode ser claramente visto, ... na declaração, ... que ele faz, ... no verso, ... 19, ... não, ... verso 17, ... quantos trabalhadores de meu pai, ... tem pão com fartura, ... e eu a que morro de fome, ... olha o metanoia aqui, ... o que é metanoia? Mudança da visão, mudança da vida, ... mudança dos conceitos, ... está acontecendo com ele, ... isso pode ser visto nessa declaração, ... mas como assim? ... ele está sentindo falta do pão da casa do pai, ... e agora ele vê o quanto aquele pão é valioso e saboroso, ... mas espera aí, ... aquele pão já não estava presente na casa do pai quando o filho estava lá? ... sim, ... o filho não via aquele pão todo dia? ... via, ... já não comia? ... comia, ... mas ele não via, ... o quão valioso era aquele pão, ... o quão saboroso era aquele pão, ... o quão importante, ... agora, ... depois de ter passado tudo, ... ele, ... meu Deus, ... o que que eu estou perdendo? ... a casa do meu pai tinha tanta segurança, ... tanto conforto o pão, ... e eu nesse chiquinho, ... isso é metanoia, ... eles não, ... eles odeiam o evangelho, ... a igreja, ... eles não viam valor nenhum, ... mas chega o dia que o Espírito Santo vai operar, ... ele diz, ... meu Deus, ... o meu pai tinha razão, ... o pastor Paulo tinha razão, ... o evangelho é tudo o que eu tenho, ... Jesus é tudo, ... ele é a coisa mais valiosa, ... eles estão aqui hoje, ... não vê valor nenhum num culto desse, ... acham ridículo, ... não vê valor nenhum num livro desse, ... não vê valor nenhum nesses louvores cafônias, ... não vê valor nenhum em culto familiar, ... porque a visão está embotada, ... mas já haverá um dia, ... que metanoia alcançará a eles, ... e aquilo que é desprezível, ... será a coisa mais valiosa para eles, ... agora o filho pródigo, ... viu o quanto o pão, ... é valioso, ... agora vai uma advertência, ... agora é com o pai que eu quero falar, ... Gustavo, ... o filho pródigo só pôde fazer esse paralelo, ... entre a bolota dos porcos, ... e o pão da casa, ... Galeano, ... porque o pão era servido diariamente lá, ... captou? ... como é que o teu filho vai fazer o paralelo quando ele estiver na biqueira, ... no homossexualismo nas drogas, ... se ele não recebe o pão diariamente em casa, ... se o pai não lê as escrituras desde a infância, ... se o pai não observa o culto doméstico diário, ... se ele não pega o pai lendo nem orando, ... se o pai não traz ele para o culto, ... os filhos de muitos obreiros aqui são ímpios, ... mas eles estão constantemente sendo nutridos com o pão, ... alimentados com o pão, ... e semeados com a semente da vida, ... mesmo que se desviarem, ... um dia vão se lembrar, ... na casa do meu pai, ... tinha pão, ... como é que uma semente, ... como é que uma árvore vai germinar? ... se não tem semente? Eu sento com alguns jovens aqui, ... falo 10, 20 minutos, ... eles não citam um versículo, ... eles não sabem nada de Deus, ... eles estão completamente alienados da fé e desse livro, ... o que é que estão fazendo aqui? Tem alguns aqui, obreiros e pastores, ... que se desgastam para todos os dias, ... abrir a Bíblia para os filhos, ... todos os dias ensinar, ... todos os dias dar um livro, ... lê o peregrino, ... lê os livros de Holbeck, ... lê a Bíblia, ... faz culto no lar, ... e alguns pais estão transferindo-se para a igreja, ... vão tudo cair do cavalo, ... procura alguns filhos aqui para você ver, ... de alguns irmãos, ... são tudo ímpios, ... mas conhecem todas as histórias do Antigo Testamento, ... conhece os Evangelhos, ... já decoraram 1, 2, 10, 50 versículos, ... conhecem histórias dos reformadores, ... sabem orar, ... são ímpios, ... mas estão recebendo o pão, ... todos os dias, ... estão recebendo a semente, ... o dia que ele estiver lá no chiqueiro, ... e não tiver na mente dele o pão, ... ele vai continuar no chiqueiro, ... o dia que a chuva da graça cair sobre ele, ... não vai ter sementes para florescer, ... para germinar, ... porque os pais não semearam, ... você está achando que é fácil? ... é difícil, ... todo santo dia a gente está esgotado, ... estressado, ... tem dias que eu falo hoje não, ... aí eu penso, ... meu Deus, ... quanto vale a alma do meu filho? ... eu não posso ceder, ... eu não posso bastar a guarda, ... eu tenho que continuar, ... eu tenho que orar todo dia, ... eu tenho que ensinar a Bíblia, ... eu tenho que dizer não ao celular, ... não ao telefone, ... não à televisão, ... e indo um dia, ... um ano, ... dois, ... dez, ... porque eu sei que eu posso perdê-los, ... para Satanás, ... semei, ... semei, ... o filho próprio está perturbado, ... o filho próprio podia estar com porcos, ... e alfarrobas, ... está na urgia, ... mas ele falava o pão, ... 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 meu pai falou demais de Deus, ... ensinou demais de Deus, ... eu assisti culto demais, ... não tem como eu negar a minha consciência, ... vocês vão fazer um compromisso hoje pais, ... nunca mais, ... a partir de hoje vocês vão deixar de ler a Bíblia para os seus filhos, ... um dia sequer, ... nunca mais vocês vão deixar de cobrar a oração deles, ... nunca mais vocês vão deixar eles faltarem de cultos, ... se não forem por motivos legítimos, ... nunca mais, ... nunca mais, ... vocês vão praticar o culto doméstico, ... você é o sacerdote do lar homem, ... ou você é um saco de pipoca, ... assuma a liderança espiritual da tua casa, ... abra a Bíblia e prega a Bíblia para os seus filhos homens, ... não venha querer que nós façamos isso, ... como vai germinar, ... aquilo que não semeamos, ... você está aí né Renan, ... você está pensando, ... eu queria que a igreja de Burtizal estivesse aqui, ... o recomeço, ... o recomeço, ... o recomeço, ... aí tem uma palavra Galeano, ... é essa aqui que livra o nosso curo, ... se eu não tivesse essa aqui nós estaríamos perdidos, ... não é Pamela? Misericórdia, ... se não fosse essa, ... se não fosse a misericórdia, ... eu converso com algumas pessoas aqui, ... eu falo, ... mas imagina se eu for no teu velório, ... imagina pai, ... você vê lá um menino e sabe que ele não foi salvo, ... que alegria você tem pai, ... você vê aquelas flores e velas, ... aquele cheiro fúnebre, ... e você olhar, ... meu Deus, ... eu não me dediquei a essa criança, ... eu não orei, ... eu não preguei para ela, ... meu Deus, ... a dor maior não vai ser da perda física, ... mas eu entreguei, ... escapulho das minhas mãos, ... eu entreguei, ... a satanás, ... e o inferno, ... meu Deus, ... meu Deus, ... o recomeço, ... verso 18 e 19, ... levantar-me-ei, ... irei ter com meu pai, ... e lhe direi, ... pai, ... peguei contra o céu, ... e diante de ti, ... já não sou digno de ser chamado teu filho, ... trata-me, ... como um dos seus trabalhadores, ... ... ... ... jovem, ... porque eu sei que não é todo mundo que me resiste, ... tem jovem que vem conversar comigo, ... que é pecador, ... sabe que é pecador, ... mas fala comigo, ... com os olhos cheios de água, ... pastor eu sou mal, ... eu sou ruim, ... mas eu não queria ser, ... mas eu não consigo deixar de ser, ... o Senhor me ajuda, ... eu te ajudo, ... eu te ajudo, ... eu te ajudo, ... então o que acontece? ... o filho pródigo e intenta voltar para o lar, ... para o pai, ... para o lugar de onde nunca deveria ter saído, ... mas, ... tão sujo, ... tão imundo, ... com o cabelo todo embaraçado, ... barba sem fazer, ... cheio de lavagens, ... rasgado e imundo, ... ele pensa, ... como é que eu vou voltar agora? ... depois de tudo que eu fiz, ... ele não vai querer me receber, ... agora eu perdi todos os meus direitos de filho, ... e toda a minha herança, ... não posso mais se chamar de filho, ... ele pensa, ... eu vou no máximo tentar uma vaga, ... para trabalhar na fazenda dele, ... para ele me tratar como empregado, ... e você jovem, ... você que está me vendo aí, ... que está desviado, ... você que está assim, ... você pensa, ... como voltar, ... depois de tudo que eu fiz, ... como Deus pode aceitar um jovem, ... um homem como eu, ... veja o que eu fui capaz de fazer, ... ou veja o que eu ainda sou capaz de fazer, ... a esperança para mim, ... muitas pessoas, Heitor, ... não vêm por causa da culpa, ... eles pecaram tanto, ... pecaram tanto, ... e tem na cabeça tantos ritos da religião, ... a religião que condena, ... a religião dos fariseus, ... estão tão carregados de culpa, ... que eles não podem vir, ... porque eles dizem, ... Deus não vai me aceitar, ... Deus não vai me perdoar, ... eu quero dizer para você, ... assim diz o Senhor, ... o que vier a mim, ... de maneira nenhuma eu lançarei fora, ... isso é mentira, ... um coração contrito não rejeitará o Senhor, ... o filho pródigo então vem, ... ele está temeroso, ... como você, ... agora vamos ver, ... a reação do pai, ... verso 20, ... e levantando-se, ... foi para o seu pai, ... vinha ele, ... ainda longe, ... quando o seu pai o avistou, ... e compadecido dele, ... correndo, ... o abraçou, ... e beijou, ... verso 22, ... o pai porém disse aos seus servos, ... trazer de expressa a melhor roupa, ... vestiu, ... ponte o anel no dedo, ... sandálias nos pés, ... trazer também, ... e matai o novilho cevado, ... comamos e regurgizamos, ... porque este meu filho estava morto, ... estava perdido, ... e foi achado, ... e começaram a regozijar-se, ... a reação do pai, ... a reação do pai para você William, ... para mim pastor Paulo, ... para vocês pais, ... para vocês filhos, ... para vocês mães, ... para vocês filhas, ... diante do Andrajos, ... imagina aquele ser, ... imagina a tua filha Juliano, ... tua mais velha, ... toda tatuada, ... toda descabelada, ... aparecendo depois de 10 anos sem ver, ... toda desfigurada, ... deformada, ... destruída pelo pecado, ... a cocaína, ... a heroína, ... o sexo ilícito, ... toda deformada, ... voltando, ... e aquele que é 3 vezes santo, ... vai se encontrar, ... agora nós temos o maior evento da história, ... é o encontro mais esperado da Escritura, ... toda a Escritura depende disso aqui, ... o Criador vai encontrar com a criação, ... o Criador vai se reconciliar com a criação, ... toda a Escritura está firmada nisso, ... e o Filho vem, ... rasgado, ... sujo, ... destruído, ... e há uma coisa curiosa aqui, ... o Pai, ... estava esperando por Ele, ... o texto diz que vinha o Filho Pródio, ... quando o Pai o avistou, ... da ideia daquelas fazendas enormes, ... com aquelas varandas e alpendres, ... e parece que o Pai já estava ali, ... faz tempo, ... será que Ele vem hoje? ... o Pai nunca perdeu a esperança do Filho, ... o Pai nunca esqueceu do Filho, ... o Pai nunca desprezou o Filho, ... Ele estava à espera dEle, ... meu Filho, ... Deus está à sua espera, ... jovem Deus, ... o Deus Todo-Poderoso, ... Criador Seus da Terra, ... cheio de infinitude, ... imensidão, ... eternidade, ... glória, ... majestade, ... fulgor, ... espera você pequenino, ... espera você, ... espera o Filipe, ... espera o Augusto, ... espera a Rafaela, ... Isabela, ... espera a Camila, ... espera vocês, ... Ele estava ali, ... irmão Antônio, ... ansioso, ... Ele nunca perdeu o interesse por você menino, ... segundo, ... o texto diz, ... que Ele se compadece, ... quando o seu Pai avistou, ... verso 20, ... compadecido dEle, ... agora voltando, ... Juliá, ... quando o Deus três vezes santo, ... vai ver aquela criatura abominável, ... perdida, ... morta, ... asquerosa, ... a Bíblia diz que a reação dEle, ... foi se compadecer, ... Pai, ... Deus se compadece do estado do seu filho, ... Mãe, ... Deus se compadece do seu filho e da sua filha, ... ao ver o estado do filho arrependido, ... Deus é tomado de compaixão, ... meu Deus, ... quando eu peguei o meu filho agora que nasceu, ... meu filho comemora hoje onze dias de vida, ... quando eu peguei aquela criança, ... que parecia um ratinho com pelo, ... meu Deus, ... que compaixão que eu tive, ... que compaixão, ... eu serei capaz da minha vida, ... eu serei capaz de fazer qualquer coisa, ... é assim que Deus vê nossos filhos, ... é assim que Deus vê esses que foram para as drogas, ... para a perversão, ... que estão se tatuando, ... estão se tornando monstros, ... Ele se compadece, ... Ele é tomado de misericórdia, ... de compaixão, ... paz, ... a salvação de Deus, ... flui da sua misericórdia, ... Deus tem misericórdia, ... Deus é um Deus cheio de misericórdia, ... por isso ore assim Pai, ... você vai orar a partir, ... Senhor, ... tem misericórdia do meu filho, ... a única coisa que pode poupá-lo, ... é a sua misericórdia, ... tem misericórdia da minha filha, ... não é a única coisa que pode impedir, ... que ela seja destruída, ... é a sua misericórdia, ... e eu vou te dizer com todo o meu coração, ... Deus há de ter misericórdia dela, ... Deus há de ter misericórdia dele, ... Deus vai ter misericórdia, ... terceira atitude, ... ... ... você não vai acreditar, ... ... o Pai, ... corre, ... até o Filho, ... é a única passagem em toda a Bíblia, ... que mostra Deus correndo até algo, ... Deus corre, ... a Bíblia diz que Ele abre a porta, ... Ele começa a correr, ... Ele começa a correr desesperadamente, ... só tem uma coisa, ... essa que leva a Deus correr em direção, ... é o pecador arrependido, ... é o pecador arrependido, ... Salmo 51, ... tu não se agrada de sacrifício e não te daria, ... sacrifício para o Senhor, ... é um coração contrito e quebrantado, ... Deus saiu correndo, ... Deus vai até a sua direção filho, ... Deus corre até você, ... é uma história de amor, ... ... e quatro, ... ... Ele dá uma recepção calorosa ao filho pródigo, ... a Bíblia diz que o filho pródigo todo rastejando, ... o pai vai correndo, ... e o abraça, ... e o sai beijando, ... beijando, ... beijando, ... beijando, ... beijando, ... e abraçando, ... e abraçando, ... você não está entendendo Bia, ... o filho pródigo não teve tempo de tomar banho, ... ele estava todo com aquela coisa mucosa, ... o pai não se importou, ... o agarrou, ... com os farrafos e os andragos, ... e o abraçou, ... meu Deus do céu, ... o quê que é isso? Demonstração do seu amor, ... com eterno amor te amei, ... com laços de amor te atraí, ... o amor de Deus, ... Deus prova seu muito amor para conosco, ... tendo Deus enviado o seu filho por nós, ... depois de nós tomarmos banho, ... não, ... Deus tem enviado o seu filho para morrer por nós, ... antes do banho, ... sendo nós ainda, ... filho, o que é isso? ... filho, ... filho, não fica constrangido, ... é papai que está aqui, ... venha filho, ... é assim que Deus nos recebe, ... receberá o seu filho, ... o que é isso? Demonstração de amor, ... Deus amou o mundo de tal maneira, ... que deu o seu filho nigênito, ... outra coisa que eu pensei, ... Vitor, ... agora o Vitor Baez, ... quando eu peguei o Vitinho no meu colo, ... ah, eu não daria meu filho para morrer por ninguém, ... o meu filhinho de seis dias, ... eu não daria para ninguém, ... mas Deus pegou o seu filho, ... não só deu para morrer, ... mas Deus deu para morrer por miseráveis, ... pegou o bebê, ... pegou o filho, ... e o deu, ... amor, ... pode subir todo louvor, ... agora eu termino, ... com a providência do Pai, ... a providência do Pai, ... verso 22, ... o Pai porém disse ao seu servo, ... trazei depressa a melhor roupa, ... vestiu, ... ponte o anel no dedo, ... sandálias nos pés, ... trazei também e matai o novilho servado, ... comamos e regozijamos, ... até aí, ... lembra qual era a dúvida do filho? Ele não vai me receber mais como filho, ... não, 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 ... tira essas farrapos, ... bota uma túnica, ... bota o anel no dedo, ... calça as sandálias, ... o quê que é isso? ... ele está descalço, ... quem andava descalço na época eram os escravos, ... só filhos podiam ser calçados, ... filho, ... a veste, ... honra, ... o anel, ... a autoridade, ... ele vai ser plenamente restabelecido, ... na família, ... e na sociedade, ... isso fala de uma restauração, ... posição de honra, ... é o que Deus faz conosco, ... nos veste da sua justiça, ... nos restaura, ... nos renova, ... nos coloca nos lugares celestiais com Cristo, ... para sentar com Ele, ... é uma transformação, ... e isso pode ser visto no verso 24, ... porque esse filho meu estava morto, ... e reviveu, ... estava perdido, ... e foi achado, ... é a obra da regeneração, ... da transformação, ... do novo nascimento, ... paz, ... Deus não vai fazer uma obra superficial com os nossos filhos, ... não vai brincar com o sentimento deles, ... não vai fazer coisas que são meros, ... meros fogos de artifícios, ... mas de mortos, ... vai fazê-los reviver, ... de perdidos, ... vai achá-los, ... e vai colocá-los no reino dEle, ... vai devolver a eles, ... ou dar a eles, ... a posição de honra no reino, ... e o texto diz, ... comamos e regozijamos, ... e o fim do 24, ... e começaram a se regozijar, ... o que é isso? A Bíblia diz que o quê? ... a festa nos céus, ... quando um pecador se arrepende, ... o que aconteceu aqui? ... um filho voltou para o lar, ... um filho, ... um eleito foi agora chamado, ... um morto foi ressuscitado, ... um perdido foi achado, ... isso é o motivo de festejar, ... a salvação de um pecador, ... paz, ... paz, ... continuem, ... nós ainda vai chegar o dia que iremos festejar, ... a conversão dos nossos filhos, ... haverá o dia que nós iremos comemorar, ... a salvação dos nossos filhos, ... haverá um dia que você me procurará no gabinete e dirá, ... pastor, ... meu filho estava perdido, ... e hoje foi achado, ... estava morto, ... mas hoje reviveu, ... e eu vim aqui, ... celebrar, pedir para o Senhor celebrar comigo, ... regozijar comigo, ... não vamos desistir, ... não vamos recuar, ... quem está comigo nessa guerra? ... diz amém, ... vamos fechar os olhos, ... vamos começar agora, ... vamos orar, ... ... ... ...